Fala aí galera, beleza? O Omega aqui trazendo mais um vídeo, mais um episódio do carreira jogador no FIFA 15, episódio número 49 no ar e hoje estou fazendo um episódio um pouco diferente, uma gameplay já gravada aí passando no fundo, estou comentando por cima dessa gameplay, lembrando que essa gameplay é muito importante, apesar de não ser comentário ao vivo, é uma final, esse trofé de champions para vocês passando no fundo, lembrando que essa é meio que uma super copa da França, temos o vencedor da Coupe Nacional ou da Coupe de Ligue, não sei, contra o vencedor da Ligue 1 que é o PSG, vocês conferiram aí nos últimos episódios, o PSG levantando a taça da Ligue 1 do campeonato francês, beleza? Então teremos aí no fundo para vocês uma super copa da França, foi um jogaço, confiram aí, enquanto eu comento com vocês a respeito da última temporada do Rafael aqui no FIFA 15, né? Lembrando que faltam menos de um mês para o lançamento do FIFA 16, né? Então estamos caminhando aí para a reta final da nossa carreira aqui no FIFA 15, infelizmente, mas felizmente também ao mesmo tempo, né? Iremos para o FIFA 16, com certeza, com muito ânimo para começar uma carreira bem legal, vai ter o campeonato brasileiro, então poderemos começar no nosso país de origem, né? No Brasil, não vou precisar começar na Argentina, como foi nesse FIFA 15, né? Apesar de ter sido muito legal jogar no River Plate, etc, mas iremos começar no Brasil, cara, vai ser muito legal mesmo. Então eu vou comentar nesse vídeo com vocês aqui a respeito da última temporada do Rafa no FIFA 15, se não me engano ele vai ter 27 anos ou 26, enfim, só sei que vai ser a temporada 2020 e 2021. E eu queria conversar com vocês a respeito do clube no qual ele deve jogar, né? Nessa última temporada. Será que eu continuo no PSG? Será que eu vou para um outro clube? Será que eu volto para um clube que já me contratou aqui na Europa? É, meus amigos, ou Chelsea, né? Os Blues aí, meu primeiro clube europeu, tá querendo me contratar novamente, já enviou uma proposta de transferência e já enviou a segunda, cara, com o mesmo valor, mas eles estão insistindo aí na contratação do novo camisa 10 do Paris Saint-Germain, vocês devem ter percebido aí na gameplay que tá passando no fundo, que eu coloquei a camisa 10 depois de muito tempo, né? O pessoal pedindo aí, né? Que eu colocasse, pelo menos uma vez nessa carreira jogador, né? A camisa 10 aí, e no caso eu peguei a camisa do Ibra, o Ibra que não está mais entre nós aqui na carreira jogador, provavelmente ele já foi se aposentar, já pendurou as chuteiras, né? E eu peguei a camisa 10 que estava disponível aqui no PSG. Então, eu joguei essa partida com a camisa número 10, mas não vamos fugir do assunto, eu vou pedir para que vocês comentem no campo dos comentários se eu devo ou não partir pra uma outra, cara. Pode ser pra um outro clube, pode ser pro Chelsea, quem sabe, quem gostar da ideia aí de voltar pro Chelsea, né? Que me contratou aí depois que eu saí do River Plate, né? Depois que eu saí da América Latina, depois que eu saí da Argentina e vim pra Europa, né? Eu vim pelo Chelsea, eu fui direto pra Inglaterra, tive uma temporada muito boa lá, ganhei a Champions League, né? Pra cima do Real. Se eu não me engano, a gente ganhou a Barclays Premier League também, e não me lembro se a gente ganhou alguma Copa da Inglaterra. Mas, de qualquer forma, foi sim uma grande temporada no Chelsea, eu me lembro muito bem depois do Chelsea, eu fui para o Barcelona. Barcelona, que infelizmente não quer me contratar novamente, né? Talvez eu até aceitasse aí uma possível repartriação, né? Do Barcelona com o Rafael aí, mas enfim, tô no PSG, pode ser também que eu continue no PSG até o final dessa última temporada aqui, temporada 2020 e 2021. Talvez eu continue até no PSG, não sei. Vai depender muito do comentário de vocês, né? Do que vocês acham a respeito dessa situação. O Rafa deve ficar no PSG para a última temporada dele, no carreira de jogador aqui no FIFA 15. Ou ele deve tentar aí, nessa última temporada, quem sabe jogar em um novo clube que ele nunca jogou antes, em uma liga que ele nunca jogou. Tem liga italiana, tem liga alemã. Eu posso esperar uma transferência, uma proposta, melhor dizendo, né? De uma dessas equipes, dessas ligas, né? Eu sei que é meio complicado isso, porque eu tenho que receber as propostas. Então nem sempre eu vou para onde eu quero ir. Por exemplo, eu nunca vou conseguir, pelo menos aqui no FIFA 15, voltar para o River Plate. Porque o River Plate nunca vai ter dinheiro, né? E nunca vai me enviar uma proposta assim do nada, tá ligado? Então, realmente, é uma situação um pouco complicada, pelo menos para escolher para onde que eu vou. Mas vocês podem decidir se vocês querem que eu saia ou não do PSG aí, o atual campeão da Champions League. Vocês conferiram no último episódio, episódio número 48. Se vocês ainda não conferiram, por favor, vai lá, porque o vídeo foi excepcional. Uma final espetacular contra o Borussia Dortmund, né? Então, realmente, foi uma grande final. Quem não conferiu o episódio número 48, vai lá aí no canal, que ele vai estar aí. Enfim, foi uma grande final e, claro que o Rafael brilhou, né? Claro que o Rafael brilhou. Então é isso, galera. Enquanto vocês conferem, no fundo, a gameplay da final do Trophy of the Champions, eu queria pedir para que vocês deixassem no campo dos comentários aí a opinião de vocês. Pode deixar a opinião de clube, de liga? Até pode. Pode fazer um peso aí legal na hora de eu tomar uma decisão, né? Mas o importante mesmo é que vocês deixem a opinião se eu devo sair ou não do PSG. Eu falo as coisas repetidas mesmo porque eu gosto de explicar as coisas nos mínimos detalhes, né? Então é bom que vocês fiquem compreendidos aí a respeito da minha situação. Bom, eu acho que eu não tenho mais nada para falar, só esse vídeo meio diferente mesmo. Comentário por cima de uma gameplay de final de campeonato bem mesmo aleatório. Aleatório não, mas bem surpreendente, né? Porque eu nunca queria trazer, assim, uma gameplay não comentada em cima de uma final de campeonato. Mas como é o Trophy of the Champions, que por sinal foi a minha partida de estreia na temporada passada, né? Contra o mesmo Saint-Etienne, eu decidi então gravar um comentário por cima porque não é uma partida tão importante assim, né? Então, realmente, eu queria aproveitar e matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Com aí, já comentar com vocês dessa possível transferência do Rafa na última temporada e mostrar para vocês mais uma partida importante do PSG aí. E mais um Trophy of the Champions contra o Saint-Etienne, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não acabou a gameplay aí contra o Saint-Etienne pela Trophy of the Champions, eu vou deixar vocês mesmo com a narração do Thiago Leifert. O Thiago Leifert vai fazer hoje o papel por mim, se a partida ainda não acabou, porque eu não cronometrei quanto tempo deu de vídeo, né? De gameplay aí que eu tenho que comentar por cima. Então, enfim. Mas de qualquer modo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto. Deixa aquele favorito também. Não se esqueça de se inscrever no canal se você estiver vendo meu vídeo pela primeira vez, meu canal pela primeira vez, né? Se inscreva aí no canal que está chegando na marca de 59 mil inscritos, quase 60 mil, cara. Contagem regressiva aí para 60k, então, aqui na Omega dos Games, beleza? Então, não se esqueça de like favorito, de se inscrever no canal, de visitar a Just Games. Ele garantiu seu FIFA 16 de uma vez por todas, em uma loja muito confiável, né? Visite aí a Just Games, a loja do Preço Justo. Vou deixar na descrição o link para você cair direto na página para você garantir o seu FIFA 16. Não se esqueça também de visitar o Omega nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo aí na descrição para você acompanhar o Omega mais de perto. Por aqui eu ficando então, galera. Um abraço, até mais. Fiquem na paz. E... Fui! 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 Obrigado.